No mundo de aventuras, vamos explorar, com Megamon ao lado, prontos pra lutar, Vendadores destemidos, cheios de paixão, das competições seremos campeões, Megamon! É hora de brilhar, nos ginásios vamos dominar, com força e coração, liberamos a missão! Nos campos de treino, a gente vai crescer, com Megamon ao lado, nada a atender, Desfazios nos esperam, prontos pra vencer, treinadores unidos, vamos surpreender! Cada batalha, uma nova emoção, nos ginásios mostramos a nossa união, com determinação, sempre a ganhar com Megamon, vamos triunfar! Megamon, é hora de brilhar, nos ginásios vamos dominar, com força e coração, liberamos a missão! A jornada é nossa, vamos avançar, treinadores de Megamon, prontos pra lutar, com virtudes, cheios de paixão, a força amassar, nas competições, nosso nome vai brilhar! Megamon, é hora de brilhar, nos ginásios vamos dominar, com força e coração, liberamos a missão! Num mundo de aventuras, nosso destino é vencer, treinadores de Megamon, juntos a crescer!